Preparado para assumir. É assim que Emanuel Fernandes, deputado federal eleito com 218 mil votos, respondeu ao convite oficial realizado nesta segunda-feira para o cargo de secretário estadual do Planejamento. Fui superintendente de planejamento do INPE, é uma coisa menor, mas as ferramentas são as mesmas de acompanhamento, controle e execução de projetos. E eu me sinto preparado mesmo, e vai ser um desafio bastante importante para mim. Projetos no Vale do Paraíba estão como prioridade. Entre os principais estão a ampliação da Tamoios e do Porto de São Sebastião, a FATEC em Jacareí, a construção do Hospital Regional em São José dos Campos e a aplicação do Fundo para a Transformação em Região Metropolitana. Fazer uma lei estabelecendo, ah, isso aqui vai ser uma região metropolitana, me parece uma coisa bastante fácil. O que é preciso é que essa região metropolitana tenha fundos e tenha autonomia legislativa para definir onde utilizar esses fundos. Com um olhar ambicioso para o futuro do Estado, Emanuel planeja definir a distribuição de benefícios para a população, já que ele considera que o Estado hoje está praticamente urbanizado. Na minha opinião, nos próximos 15, 20, 25 anos, nós podemos já enxergar a luz no fio do túnel. É um trabalho que eu vou fazer, junto com o SEAD, junto com as pessoas que trabalham na Secretaria, para a gente estabelecer metas de médio prazo para que São Paulo seja um Estado tal como um país de primeiro mundo. E aí